A apresentação, Vanderluiz e convidados com entrevistas e muita informação. Não, é tema livre, mas, por exemplo, hoje nós vamos falar da Santa Casa. Se lembra, Zé, essa é a fachada atual da Santa Casa, Hospital Santa Casa, que tinha o Fenaesc lá e tiraram. Lembra? Tiraram o Fenaesc. Se lembra como era a Santa Casa antiga? Tem aí, não tem, espoletinho, nosso arquivo, uma foto antiga aí? Bonita, bonita. Uma foto em preto e branco aí, ó. Tem aí? O que eu mandei para você? Veja aí, ó, ó, quando o Zé Fernando nasceu na Santa Casa, quando o Zé Balaio nasceu na Santa Casa. Não, eu não nasci, eu nasci em casa. Ó como era a Santa Casa. Eu nasci em casa. É, era mais bonita assim a Santa Casa ou não? O que vocês acham? Fala ali no microfone aí, boa tarde, meus amigos. Boa tarde, meus amigos, era desse jeito mesmo. Eu, embora não tenha nascido aí, eu muitas vezes eu aguentei, fiz uma operação uma vez aí, todas essas coisas. Eu nasci na Santa Casa. Eu nasci na Santa Anjo. E o Zé Balaio nasceu de partida. Eu nasci há 10 mil anos atrás. Você nasceu de parteira? Foi de parteira? Parteira, parteira. Parteira. Quem que era a sua parteira? Então, agora que eu... Quem que foi essa mulher que perdeu a chance aqui? Obrigado, obrigado pela consideração. Não, muito bom, muito bom. O Zé Balaio, a parteira. Prometo que amanhã eu venho e trago o nome da parteira para você perguntar lá em casa. Minha Vita? Pode ser, pode ser. Pode ser, agora, sinceramente. Dona Mariquinha? Bom, vamos ver. Pode ser também. Pode ser. Ou as duas. As duas juntas, não foi um parto fácil. Foi difícil. Manchetes, vamos falar também da campanha de vacinação contra a gripe. Põe uma foto aí de gripe. Como é que é uma foto de gripe? Fiquei imaginando. É, aquele... A TIM. A TIM. Ele está pesquisando. Ele está pesquisando no Google. Olha aí. Opa, essa é perigosa. Muito bom. H1N1. Inclusive, há rumores aí, não sei se já comprovado, que faleceu uma pessoa com essa gripe... Não, não, já está comprovado. Se você entrar no site, você entrou no site vanderluiz.com.br... Não, eu queria que você desse... Ele provocou para você. Ele não percebe. Ele não percebe as coisas. O nosso São Roaquense, conhecido como João Gambiaga, ele faleceu e depois veio a confirmação, no comecinho dessa semana, que foi vítima, realmente, da gripe H1N1. É a primeira morte... Vamos ficar nesse assunto, então. É a primeira morte em São Roque, neste ano, com a gripe H1N1. No ano passado, morreram duas pessoas com H1N1. E outra coisa, é bom que as pessoas também entendam, a Daniela, que é a diretora de educação de saúde, já falou sobre isso, que não é... Se a pessoa der positivo para a gripe H1N1, não significa que a pessoa vai morrer. O ano passado, nós tivemos outros casos que foram confirmados e nós tivemos dois óbitos. Mas por que lá na divisão do Departamento de Saúde da Prefeitura tem todo o medicamento, tem tudo, é que é constatado e é feito o tratamento. Esse caso, infelizmente, a pessoa faleceu e agora veio a confirmação que foi vítima da gripe. É perigoso mesmo, as pessoas têm que se precaver nesse sentido, até se vacinarem, né? E é um período propício a essa doença aí, né? Inverno, as pessoas estão sempre em espaços coletivos, aí é complicado. Então, todo cuidado é pouco nesse sentido. Então, é bom aderir às campanhas aí que o poder público oferece para poder evitar males como esse. Inicialmente, só para ilustrar, dentro de um grupo aí que eu faço parte, foi aventado o falecimento do Gabiarra e alguém falou que ele havia morrido, deu entrada na Santa Casa Casa com uma gripe e morreu. Aí a pessoa falou, nossa, morrer de gripe hoje em dia? Mas não é uma gripezinha, não. É a gripe H1N1 que, em algumas situações, é fatal. Então, não foi uma questão simples que ele ingressou na Santa Casa e, digamos, por uma falha de atendimento e tal, vindo a óbito. Não, ele estava realmente portando esse vírus aí que é letal muitas vezes, né? Então, aliás, em cima disso é o seguinte, nós falamos aqui na segunda-feira que o Departamento de Saúde, via assessoria de imprensa da Prefeitura de São Roque, mandou a seguinte informação. No próximo dia 31, sexta-feira, termina a campanha de vacinação contra a gripe. E aí, para reforçar essa campanha, então, atenção, na quinta-feira e na sexta-feira o atendimento será até às sete da noite, para atender aquelas pessoas que trabalham, estão ali trabalhando no horário comercial. E essa medida foi tomada, vamos dar esse reforço, porque até a segunda-feira o Ministério da Saúde não tinha se pronunciado quanto a prorrogar a campanha. Então, quando saiu essa nota de assessoria, por volta da hora do almoço, o Ministro da Saúde veio a Sorocaba na segunda-feira. E segunda-feira ele anunciou que a campanha vai ser prorrogada. E não falou o período, se por mais duas semanas, se por mais um mês, não falou. Está prorrogada a campanha. E aí acontece o seguinte, bom, se a campanha foi prorrogada, e agora eu já vi a confirmação que 19 estados já confirmaram que a campanha está prorrogada, inclusive em São Paulo. Então, essa campanha está prorrogada. Aí eu falei, poxa, se a campanha iria terminar sexta-feira, a Prefeitura de São Roque anunciou que na quinta e na sexta iria atender até às sete da noite. Então, eu conversei com a Adriana, assessora de imprensa, e a Adriana falou o seguinte, olha, até o momento, oficialmente, o Departamento de Saúde não foi comunicado pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de Saúde que a campanha está prorrogada, mas deve chegar nas próximas horas. Mas, de qualquer forma, está mantido esse atendimento estendido quinta e sexta-feiras aqui em São Roque, ali na Praça da República, até às sete da noite para a vacinação. O ano passado também foi prorrogada, né? Sempre é, né? É, sempre tem atendido. É, então, você viu que ontem você leu os índices aí de vacinação, está baixo ainda. Então, aliás, me mandaram aqui informação, em São Roque, se você for pegar o público geral, dados de segunda-feira, 78,20%. Aí, toda a população são-roquense. Mas, veja, veja bem. Ou só o público-alvo. É, o público-alvo, porque não está sendo dado, por exemplo, se for lá uma pessoa de 30 anos, 60, não está. Só se sobrar no final, né? É, então, o que acontece? Aí, o que passou à Prefeitura? Então, por exemplo, através lá da Vigilância Epidemiológica com a Luzia Mirim. Olha, está baixo, por exemplo, aqui, pessoas com doenças crônicas, 59,50%. É, então, eu achei esse. É o índice mais baixo. Doenças crônicas, 59,50%. É, aí já tem um cuidado que tem que ser um acompanhamento médico, tem que ter uma... Então, mas quem tem uma doença crônica, eu não sei que tipo de doença, deve procurar, pelo menos, para se informar. Chega lá, olha, eu tenho uma doença crônica, posso tomar? É, tem que passar por uma avaliação médica. É, mas passa lá na Praça da República, que, aliás, é na Praça da República, viu? Não é mais ali ao lado da rodoviária, fica passando por alguma forma. Praça da República. Na Praça da República, ali, próximo aos Correios. Existe. Então, segunda-feira foi divulgado esse número, 59,50% doenças crônicas. E, aí, ela passou outros dados aqui, ó. Professores e mulheres que deram à luz recentemente, a meta foi atingida, 100%. Porém, pode falar alguém assim, eu sou professor e não fui vacinado. É como eles trabalham com percentual estimativo, pode ser que algum professor ou que alguém que deu à luz recentemente não tenha sido vacinado. Mas, pela estimativa que eles têm lá, 100% foi atingido. Crianças. A meta está em 85,48%. Então, vamos levar a criança lá pra ser vacinada. Idosos. 80,27%. Minha mãe, inclusive, foi vacinada ontem, né? Foi levada lá pela minha amiga Helene Quistanelli. Ele levou lá à minha mãe. Eles vêm dar, aplicam a vacina no carro. É, a minha mãe, eles foram até a casa dela, né? Foram até a casa, inclusive. É, porque é agendado, né? Agendado. Você vê, tem essa... Aliás, quando a Gabriela... Foi a Elza que esteve lá. Ela falou que, inclusive, eles vão lá na casa e falou o Montpellier, onde a gente... É, em frente à casa. Onde vários idosos... É, a Elza... O Pedro Costa, onde moram muitos idosos, eles vão... Vão, vão até lá. Aliás, foi minha... Então, é interessante isso daí. Foi minha prima que agendou, agendou para o pai dela e para a minha mãe. Então, ela deu o retorno, porque ela fez diversas casas ali na imediação. Olha que interessante. É, Henrico Delaco, na Rui Barbosa. Ela fez a Elza, que foi lá aplicar a vacina na minha mãe. Olha, e mesmo assim, estamos com 80,27. Trabalhadores da saúde, 70,64. O cara que trabalha com a saúde, pô. É. Tem que, né? Está certo, talvez na correria e tal, mas trabalha com a saúde. Vamos lá, 70,64. Está ali em contato, né? Vamos fazer, casa de guerreiro, espeto de pau. Pois é. Gestante, 69%. Então, temos ainda que atingir essa meta. É, por esses dados, a nível nacional, porque tem que prorrogar para você tentar chegar mais próximo do 100%. E o ministro da Saúde, em entrevista em Sorocaba, na última segunda-feira, ele falou que onde a situação está complicada é Rio de Janeiro. Ele falou Rio de Janeiro e falou assim, se eu não estou enganado, é onde a gente tem mais casos de tuberculose, mais casos e tal, e a gente está tendo esse problema. E daqui a pouco a gente vai ter mais casos, mais problemas ainda na saúde do Rio de Janeiro. Para resolver, tem que dar a vacina para a milícia, distribuí-la. É, e aí ele falou assim, olha, e ele falou assim, e tem estados que estão cumprindo o seu papel, estão fazendo, mas, por exemplo, o Rio de Janeiro, pô, que... Está muito abaixo, né? Está abaixo, pô, então a gente tem que, né? É, eu acho que o Rio de Janeiro aí, como sempre, eles complicam. Infelizmente. Não podia complicar, né? Então está a situação, então a campanha vai ser prorrogada, mas não deixe, olha, ah, prorrogou, não. Não, faz enquanto que não prorrogou, põe na sua cabeça, não prorrogou. Vai lá, até quinta-feira, sete da noite, sexta-feira até sete da noite, a hora que eu vou levar o meu filho na escola, sete e dez da manhã, eu passo ali na Praça da República, já está ali aberto, já está aberto. Uma coisa que é preciso divulgar, inclusive, o papel da imprensa é importante nesse sentido, é, às vezes, as pessoas, primeiro, duvidam, né? Da vacina. Da vacina, da eficácia da vacina. Segundo, tem aquela temor de que dê uma reação terrível, que a pessoa vai poder até morrer a reação, entendeu? Esses tabus têm que ser, digamos assim, mostrar para as pessoas que isso é coisa nem rara. Se a pessoa tomou a vacina e teve uma gripe, imagine como ela seria sem a vacina. Não, então, você veja, será que vale a pena esse preconceito, vamos chamar assim, né? Não, não vale. Você correr o risco de como o gambiarra, infelizmente, ele está abaixo, ele está fora desse... Com certeza. Ele está fora do público-alvo, ele é moço, né? Você veja que um moço faleceu... 29 anos, acho que... Então, menos, acho que por 40 e poucos anos. Então, você veja que o risco que um idoso corre não tomando a vacina por achar que pode ter uma reação, por achar que, ah, isso daí é conversa mole, que eu nunca tive gripe. Enfim, essas coisas precisam ser realmente colocadas, porque não vale a pena correr o risco de contrair uma doença tão grave como essa, né? Não, e outra coisa, gripe e outra coisa, tem gente que está deixando de tomar vacina de paralisia infantil, né? E outras doenças aí que já estavam extintas, irradicadas, né? E agora a gente está vendo o caso... Hoje em dia a gente vê novamente... E a gente vê pessoas, a gente tem amigos, né? Pessoas que nasceram na faixa aí no final dos anos 50, comecinho dos anos 60, que tiveram problemas seríssimos... Amigos, né? Amigos, né? O Caparelli foi um caso desse. O Edson Caparelli. Sequelas, né? Sequelas pelo resto da vida. Diversas pessoas. Hoje a gotinha que salva, né? É, pois é. Então a gente não pode... Sabem, né? Sabem. Sabem. É, Albert Sabem. Foi casado com uma brasileira. Ele vinha todo ano, já. Sim, ele é casado com uma brasileira, netos deles vivem... Meu pai tinha uma admiração enorme pelo Sabem. Não, o cara é... Esse é um cara que a gente... Um cara que... Ele achava que esses eram os grandes heróis da humanidade, né? Exatamente. Deveriam ser reverenciados, ter sempre... Mas são, viu? São. De uma certa forma, são. De uma certa forma, são. Não, é impressionante. A gente tem que ter... Ó, e a gente então tem essa informação. Então a campanha de vacinação contra a gripe. Ah, eu tinha aqui... Eu queria passar uns dados aqui da gripe. Deixa eu só abrir meu site aqui. Tem alguma mensagem, Zé Fernando? Tem alguém falando mal da gente, não? Ah, pessoal... Por isso, sim, né? Por enquanto, com esse assunto, ninguém está falando mal. Só mude de assunto. Vá para a política e você vai ver as pauladas. Oscar Verzola, o Celso... Celso Marques, o Ronaldo Alves com a gente. Ronaldo Alves? Ronaldo Alves... Ricardo Alguerra teve... Ronaldo Alves é o seguinte. O Oiteovino Nogueira lançou o Ronaldo Alves, presidente do CONSEC, para ser provedor da Santa Casa. Ele falou, ó, eu acho que o Ronaldo Alves, trabalho maravilhoso, que ele está fazendo no CONSEG, vai começar o segundo mandato. Ele falou, gostaria de ter o Ronaldo Alves com o provedor da Santa Casa. É, e na sequência o Ronaldo foi ouvido. Foi ouvido, ele falou, amanhã eu dou a resposta. Deu? Ele ligou para o Oiteovino e falou que não. Para com isso, cara. Falou, me inclua fora dessa. Eu já tenho... Então o Ronaldo, que é conselheiro, segundo informações... Continua como conselheiro. Como conselheiro, Oiteovino. Falou, o Ronaldo ligou para mim e falou que não. Vamos ver. Aliás, o que você acha que poderia... É o mês que vem tem eleição para a provedoria da Santa Casa. Não tem um candidato definido. Mas, conversa vai, conversa vem. O atual vice-provedor... Só lembrando que a dona Leila é a atual provedora. O mandato terminava em dezembro, foi prorrogado agora até junho. E não pode ter a reeleição, pelo que eu entendo, pelo que falaram para mim. E o Chumbinho, o William Bianchi, é o vice-provedor. Olha aí. É o nome, não é? É o nome. Então eu acho que o Chumbinho pode pintar. Dependendo da disponibilidade dele. Porque isso... Não é que ele está muito na correria, tem as coisas. Não é uma funçãozinha simples de você enfrentar. Não é complicado. É uma parada dura aí. Você tem que ter equipe, você tem que ter disponibilidade. Muitas vezes a pessoa não tem. É um empresário. A gente sabe da... Mas teria sua aprovação? Do pouco tempo. Sim, sim, sim. E houve um comentário também que poderiam falar com o Rodolfo Salvetti, popularmente conhecido como Fofo, para ver se ele não queria voltar a ser provedor. Pois é. Um nome também comentado. Falaram isso daí. Será que o Rodolfo Salvetti poderia voltar? Vai depender muito também. Ele já teve umas experiências meio conturbadas aí. Não é fácil ser provedor. Não só ele, o professor Vlad também. O professor Vlad, porque teve um período lá que... O próprio Eteovino passou por... Os pães deles foram presos lá. Exatamente. Existem pendências ainda no Tribunal de Contas. Felizmente, a Santa Casa já está saindo fora da... De um grande problema que estava desenhado para ela. Então, felizmente, as defesas foram colocadas lá no Tribunal. Então, a Santa Casa está... Tanto é que fez um manifesto recentemente na imprensa, deixando claro que ela está livre de... Eu creio que já teve desfecho esse processo todo aí. Mas deu dor de cabeça para eles. Então, não sei. Será que o Chumbinho vai entrar nessa disputa para ser provedor? Rodolfo Salvetti, o Fofo, pode votar? E temos que escolher também? Temos que escolher? Não. Eu não faço parte lá. Mas vai ser eleito também o presidente do Conselho. E parece que já lançaram uma candidatura já lançada aí, viu? Professor Anderson. Anderson, que é lá do... Já foi candidato, né? Sei, sei. Não, conheço. Conheço o Anderson. Então, o professor Anderson já estaria com a candidatura lançada para ser presidente do Conselho da Santa Casa. Conselho é a função. Hoje, o presidente... Eu não sei se é o Casale. Você tem aí? Esse caderninho. É o Google em 200 folhas. Enquanto se pega, deixa só passar os... Aqui a gente vai trocando informação. Vai para lá, para cá. Na verdade, você tira o sarro, mas... Mas eu não tiro o sarro, o que é isso? Daqui a pouco vai ligar a minha sogra aqui e vai dizer que eu estou fazendo bullying com você. Não, não. Ela fala que eu briguei com o Marcelo Roque. As coisas do programa a gente vem anotando. Então, o Conselho é o Lilo, né? É o Lilo. A minha sogra fica falando que eu faço bullying com o Zé Fernando, que eu maltrato você, que eu consegui brigar com o Marcelo Roque. É... Eu sou... Eu sou aquele cara que parece que naquela loja, naquela Sexta-feira Santa, tinha uma lojinha de prego e eu vendi os pregos para crucificarem, né? Porque eu tenho que carregar um... O Conselho é Lilo... É Lilo, Emir e Tereza. Tereza, os três membros do Conselho Fiscal. Então, mas é o Conselho Fiscal. Quem que é o presidente do Conselho? Então, é Lilo. É o Lilo. É, e tem um suplente que é a... A Elisabeth Conceição Martins. Eu brinco com ela que é a Betinha do Conselho. É, não. Porque ela participa do Conselho. Filha do meu querido amigo Messias Martins. Que eu não sabia. E casado com o meu amigo Caju, que eu não sabia também. Então... Irmã do Clodoaldo, irmão da Josiane. É, então. E ela é a Betinha do Conselho, que eu brinco com ela, porque ela faz parte do Conselho, Conselho de Segurança, que faz parte do Conselho da Criança e Adolescente, faz parte do Conselho de Saúde, faz parte de tudo o Conselho. Se quiser dar conselho para mim, também pode, entendeu? Então, acho que o professor Anderson já está lançando a candidatura para o Conselho. Deixa eu só voltar aqui na Santa Casa. É, eu já não sei essa questão de... É, deixa eu só falar aqui. De ele conseguir essa... É, deixa eu só falar aqui do caso da H1N1, que eu só quero falar que São Roque, quantos casos foram... Ó, esse ano, 2018, foram registrados em São Roque duas mortes por conta da gripe H1N1. É, foram 34 notificações, então são suspeitas. E 10 casos confirmados. E, infelizmente, duas pessoas morreram. Mas, felizmente, oito pessoas se recuperaram. Agora, esse ano, eu acho que até agora foram sete ou oito casos. Tinha um que estava pendente até ontem à tarde, mas que veio a confirmação que não. É, nesse ano, foram registradas sete notificações e apenas o caso do João Edmundo, o João Gambiarra, o João Edmundo Borges, de 49 anos, daqui a idade dele, confirmou. Então, dos outros casos, não, entendeu? Então, é sempre bom a gente falar disso. E já que eu aproveitei e falei aqui, eu tenho mais um número que eu recebi aqui no Departamento de Saúde, que é com relação à dengue, porque Sorocaba está numa situação difícil. Então, nesse ano, em São Roque, não se registrou nenhuma morte por dengue. Foram registradas 36 notificações e a confirmação de cinco casos. Em três deles, a dengue contraída aqui em São Roque e dois fora do município. Em 2019, foram sete casos de dengue em São Roque, mas também sem nenhuma morte. foram 66 notificações, quatro casos foram contraídos fora de São Roque e três no município. Então, são os números aí também da dengue. Os números relativamente baixos até. É, porque a gente está vendo. Estou dizendo isso porque ontem, em casa, foi um pessoal da dengue, lá do Zona Osde, foram verificar como é que estão as coisas em casa, porque ali na Padre Marçal existia uma suspeita de uma pessoa com dengue. Então, eles foram lá, olharam e avisaram, se alguém tiver febre, dor de cabeça, essas coisas, então deve já notificar, deixar um número de telefone. Quer dizer, eles dão o trabalho da vigilância. O Alexandre Marques faz um trabalho muito bom com toda a equipe lá. É um trabalho muito legal. Só registrar aqui que o Marquinho Schula está acompanhando o programa, mandando um abraço para a gente. Marquinho, já vamos falar daquele encontro na padaria. Meu querido amigo Renato Castro também, mandando um abraço. Renato Castro. O homem dos vídeos, hein? Zé Galinha. Zé Galinha também. O Marlon. Está todo mundo aí, hein? Pulita. O que tem de pré-candidato, hein? Não, não sei, não sei. Tem pré-candidato aí? Pode ser, pode ser. O Marquinho Schula falou que é pré-candidato a prefeito. E o... Já tem pré-candidato a vereador. O Renato, provavelmente. É, é isso aí. Já saiu o candidato a vereador, teve uma bela votação. Quem? Zé Balay. Opa! Calma. Não é pré-candidato? Não sei, eu pergunto. Perguntar no tempo. Você é pré-candidato a vereador, Zé Balay? Não, não. Eu juro que eu... Que já perguntaram para mim. Não, eu juro que eu quero aprimorar a minha participação neste programa. Não, eu juro por Deus. Juro por Deus. É boa também. Você também. Agora falando de Deus. O João Biddy já viu uma história ontem aí que, puta, foi muito, muito legal relembrar essa passagem. Você fazia círculo. Não, não, não. Círculo foi num local muito delicioso que nós estávamos. Nossa, foi muito bom. A gente brincava muito nesse aspecto. E ele lembrou, tirou do fundo do baú. O João Biddy lembrou. É, o João Biddy lembrou. Onde que você estava pregando? Com um grupo de amigos. Não, não estava pregando. Com um grupo de amigos, amigos muito do peito mesmo. E tinha... Eu fiz questão de ler essa passagem aí. E quem que era o profeta, o apóstolo que saiu? Marcos, né? Marcos. É, não, então, porque, na verdade, você tem passagens na Bíblia, no Evangelho e tal, que suscitam esse tipo de comentários, né? Por exemplo, o Noé, por exemplo, ele amarrou um putafogo e ficou pelado. Saiu peladão lá, né? Não, não, não. Verdade, está na Bíblia. Está na Bíblia? Está na Bíblia. O Marcos, quando foram prender Jesus, o Marcos fugiu pelado também. Mas o Noé é mais grave, hein? Não era só aquele bebê, né? Tem coisas piores. Não, o Noé não era espeto. Não era da pá virada, como a Turma fala. São coisas... Não era da pá virada. Eu vou parar por aqui. Quem quiser que vá lá e pesquise. Leia. Está na Bíblia? Está, mas você pode trazer essas passagens. Mas tem outras passagens maravilhosas. Daqui a pouco eu vou tirar o programa do ar. Passagens marcantes. Mas isso daí era curiosidade. Você vai apanhar na rua porque fala isso, os caras vêm... Não, imagina. Quem quiser vai lá e pesquisa. Mas está na Bíblia. Mas é bem pior, tá? Olha, a parte sensual da Bíblia e ninguém toca. Nossa, Mariana. E ela é grande. Ela é grande. Se você pegar o Cântico dos Cânticos, ela tem coisas sensuais. Ela é grande. Só que as pessoas não falam por preconceito, viu? Por preconceito, porque em casa eles fazem pior. Então, com um bebê não tem. É. Pronto. Essa é boa. Os caras estão comentando. Não, mas aí, você viu que uma coisa puxa a outra. Puxa a outra, né? Foi no programa de ontem e eu achei deliciosa essa daí. Então, por isso que eu... Não, eu falo que eu quero participar legal desse programa. O Renato Castro fala... O restante política, depois a gente vai, né? Fala aí, Zé Balá e o Boa Tarde, meus amigos Marquinhos Chulo e o Ednel Sumazeta. Estão aparecendo os candidatos sumidos. E o Ednel Sumazeta perguntando qual o versículo. Bom, do... Do Marcos Desnudo. Olha, dá para consultar. Eu creio que no... Responderá em box depois nos comentários. Não, agora eu não me lembro. Não sou tão versado assim. Se quer que o cara guarde o versículo. Não, tem algumas coisas que a gente guarda onde estão, né? Aquela questão do perfume, por exemplo, que nós falamos aqui naquele programa da... Como é o nome dela? Marta? Não, não. Ah, da Nirlay. A esotérica que é. Nirlay. Nirlay. Crespi. Então, ali é no Marcos 8. É só você ir ver. Agora, esse do Marcos é no final, assim, quando Jesus já estava para ser preso, né? Isso é no Jardim das Oliveiras. Mas, no final do Evangelho de Mateus, eu creio que todos os evangelhos citam essa passagem. O próprio Marcos, no dele, no Evangelho de São Marcos, fala dessa fuga aí, desnudo, para não falar pelado. E no Velho Testamento fala da questão do Noé, a questão da arca de Noé e tal. Um pouquinho antes dele embarcar, ele marrou um fogo lá e ficou peladão. Mas, a gente fala de uma forma, assim, menos, digamos assim, religiosa, né? A gente fala como se... Parte histórica. É. Isso. A Bíblia e a religião como história. É. Eu tenho um grande respeito. Eu também. Claro, a gente sem faltar com respeito. Existem passagens maravilhosas. Exemplos de solidariedade, de amor, de fraternidade, de amor ao próximo. Isso tudo são exemplos que você deve cultivar no dia a dia, até, não é? No dia a dia. Até aqueles que escreveram, que puseram... Mesmo que você não seja religioso, a Bíblia é uma excelente leitura. Você tira inspiração ali. O livro mais vendido. Tem histórias maravilhosas ali. Histórias que podem não ter uma comprovação histórica, né? Mas elas são contadas de tal forma que fazem com que você tenha... Toca no coração. Toca no seu coração e muda até a sua vida. Muitas vezes muda a sua vida. Para melhor, né? Para melhor. Como diz o Frei Beto, parece que a Bíblia foi escrita por mineiros, né? Porque é cheia de causas, né? Muito, muito de causas. Cheia de parábolas, né? Tem traições. Tem traições. Irmão matando irmão. Quer dizer, entendeu? Quer dizer, tem tudo isso. Irmão matando irmão, é Abel e Caim. Então, mas isso no início, lá no Gênesis. Mas tem também outras questões aí. A questão do Daniel, a questão de outros profetas ali. Você tem toda uma luta. Como é? O Jó. Se você ler o livro de Jó, você chora, cara. Então, como é que o cara sofre tanto assim? Paciência de Jó. Pois é. Abraão, que vai lá. Deus faz um desafio para ele matar o próprio filho. Então, são coisas que você lê. E se você, claro... Bom samaritano. Então, tem tudo isso daí. Atire a primeira pedra. E tem algumas coisas que não podem ser levadas a matar sempre, porque é uma mata. Então, uma coisa maravilhosa que a igreja, os religiosos deveriam se portar em praticar, é que o Jesus é contra a hipocrisia. Muito contra a hipocrisia. Tanto é que essa questão dele falou, atire a primeira pedra. A mulher, a dúltera, né? Então, atire a primeira pedra. Então, você veja que... Quem não tem erro que atire a primeira pedra. A hipocrisia. O sepulcro caiado, né? O sepulcro caiado. Jesus fala disso. O sepulcro caiado. Quer dizer, você... Por fora, você está bonito. E por dentro, você está podre. Entendeu? Isso daí são exemplos que servem para o dia a dia de cada um. Mesmo que você não seja religioso, a Bíblia é uma fonte de inspiração. Exatamente. Você não precisa acreditar que aquilo aconteceu. Mas os exemplos são extremamente... A gente briga muito com o Pulita, o pessoal do Bar do Dallas e tal. A gente quebra o pau lá. Às vezes, o Pulita, às vezes, ele interpreta a Bíblia ao pé da letra. Ele fica louco quando a gente diz que a questão do mar não abriu. Mas o mar abriu ou era o momento da maré? Pois então, existem explicações para que... Se isso tenha ocorrido, de fato... Mas se é a maré, ele abria todo dia. Mas tem gente que acha que no mundo não abriu. Então, o que acontece? Então, vou falar assim da parte histórica e não da parte... O dilúvio lá, que a arca se salvou, todo mundo morreu e tal, não sei o quê. Depois ela foi parar no alto do Monte Ararat. Quer dizer, então... E cai na palavra cruzada. Monte onde parou a arca de Noé. Ararat. É essa hora. Mas então, você tem tudo isso daí, cara. Cidade onde nasceu o... Olha lá, o bar, né? Aquela do... Que fez o... Aquarela do Brasil. É, caramba. No Minas Gerais. É o bar, mas é um... É o bar em Minas. É o... Que era locutor esportivo, pô. Ariba Arroso. Ariba Arroso. Essa cai direto também. É. É. Anta em Tupi-Guarani. Tapir. Essa daí. Tapir, isso aí é tudo. É. Enfermeira brasileira. Ana Nery. Ana Nery. Tá vendo? Eu gosto de palavra cruzada também, né? É, palavra cruzada. Essa aí cai direto. Mas muito legal, muito bom. Gostei de vocês falarem sobre isso, pô. E o Oscar Verzola, que também frequentou muito a igreja. O Oscar também, poxa vida. Então, o Oscarzinho, a gente participava no movimento jovem da igreja católica. Eu estudei com a Clotilde, mãe dele, o pai dele, o Oscar também. Nós tivemos amizade. O Oscar é uma figuraça. Eu tenho uma foto, Oscar, não sei se você tem essa foto, posso até trazer no programa, que no técnico de contabilidade a gente estava fazendo diversos eventos para depois fazer a formatura, né? E nós tínhamos o time masculino, do qual eu fazia parte, e no feminino a sua mãe. Era a goleira nossa. Então, eu tenho uma foto desse time de salão, não sei se você tem esse registro. Eu posso localizar e trazer aqui. A Clotilde, a Márcia, a Glênis, todo o nosso time lá da Márcia Vilaça, né? A Glênis, a Tereza Casale, todas de um futebol de salão. Tinha feminino e masculino. Então, no masculino, eu participava do terceiro, era do terceiro ano. E nesse tempo não era nem liberado o futebol para a mulher. Então, mas nós tínhamos, né? O Conselho Nacional de Esportes... Eu não sei, Oscarzinho, se você não tiver, eu trago aqui para depois nós registrarmos. É bom a gente falar nisso, é bom a gente falar um pouco. O cara é um amigo do peito, eu gosto muito do Oscarzinho. Faz tempo que eu não encontro pessoalmente. Posso falar uma coisa? Ele está em Leme. É, então, mas eu... Bidi também. Bidi está em Campinas. É, Bidi, às vezes eu me encontro pessoalmente. Ele veio quinta-feira passada lá no choro. Pois é, festa de agosto a gente acaba se encontrando. E aliás, neste fim de semana, nesta sexta-feira, tem choro, seresta e serenata, que é a última sexta-feira do mês, lá na casa do Zé do Nino. É, infelizmente eles passam todos os meses, talvez passem na casa da minha tia Vilma, que o meu tio faleceu, né? Pois é, faleceu. O velório enterrou hoje. O Rubens Bocato, o sepultamento foi hoje. E eles, era todo mês passando lá na casa do Rubens, a serena. Olha, o Oscar Verzola enviou aqui, dizendo que ele tem a foto. Tem a foto? O Márcia Vilaça enviou pra ele. Ah, que legal, que legal. É um belo registro. A mãe dele tá lá, Clotilde, como nossa goleira. Se você tiver como mandar essa foto pra mim aqui, Oscarzinho, manda que eu vou tentar colocar aqui no meu programa, que depois o programa vai pro YouTube, né? Que legal, que legal, Oscar. Veja se você consegue. Veja se você consegue mandar. E o Dinelso Mazeto fez aqui uma analogia, dizendo que religiosa, né? Nós estaríamos na política local, no Vale da Mota. Pode ser. Não, local não diria, mas nacional quase. Nacional, viu, cara? Local ainda não, ainda não. Local acho que ainda dá pra controlar, mas nacional. Dá pra levar um pouquinho, vai pra frente. Bom, hoje tá sendo tema livre aqui, sem bagunça agora, porque minha sogra entrou pra assistir o programa. Opa, não fala mais que o Noé tava pelado, nem que o Marcos fugiu pelado. Deixa eu fazer o seguinte, eu quero falar alguns assuntos, quero falar aqui da Santa Casa. Deixa eu ver quanto tempo a gente já tem de programa tempo e o placar 31. Então, deixa eu fazer o seguinte, vamos colocar, eu quero voltar, a gente vai fechar com o assunto de Santa Casa, porque Santa Casa, você quer um assunto que vai longe. Pega pra mim, aquela foto do pessoal sentadinho na mesa aí, se tem? Essa foto está gerando comentário, essa daí. Olha lá, Zé Balae. Ontem... É o cafezinho? É o cafezinho na padaria. Ontem, eu estava voltando pra casa, depois da minha caminhada, depois da minha fisioterapia. Olha lá, Lulu Santos, estou voltando pra casa. Estou voltando pra casa, e ali eu moro próximo à padaria, ali, né? A padaria fica na Tibério Justo da Silva, número 511, lá está o número. Eu tava voltando pra casa, tinha vontade de entrar na padaria, onde eu sou freguês. Isso você tá falando a verdade. É, eu tô falando sério, sério. Porque há quem diga que não foi bem assim. É, acharam que eu fui avisado por alguém, não. E eu entrei na padaria, e a hora que eu entro na padaria, com quem eu dou de cara? Com essa mesa, e eles estavam até na parte externa, ali, da padaria, Eteovino Nogueira, Marquinho Chula, Israel Toco, Marquinho Arruda e Niltinho Bastos. E aí, quando eu cheguei, eu falei, pô, você tá aqui, como é que você descobriu a gente aqui? Eu falei, não, eu entrei aqui, ó, o Carlos Melo também está aqui. E estava o Carlão também. É, você pôs o Carlão, pastor. Pois, pois. Na filmagem, né? E aí, então, quando você vê quatro vereadores, Eteovino Nogueira, PSDB, Israel Toco, PSDB, Marquinho Arruda, PSDB. Líder do prefeito. Líder do prefeito. Niltinho Bastos, vereador mais votado nas últimas eleições do prefeito. Vice do Chula numa ocasião. Vice do Chula numa ocasião, candidato, é... Foi, quando foi? Ah, o Daniel. O Daniel ganhou, é. É, com 2012. 12. 12. E com o Marquinho Chula, que veio aqui, que falou que... Saiu o candidato a vereador na chapa do Marquinho Chula. Na chapa, e aqui o Ednel, não foi coincidência realmente, aconteceu, foi um aviso. Bom, e aí, roda aí o que aconteceu, porque aí o Zé Balá e o Zé Fernando vão falar desse encontro aqui. O Mazeta fala que eles estão com meio cara de assustado. É, não, roda o vídeo, roda o vídeo. Pessoal, tava passando, vim aqui na padaria colonial, dá uma voltinha, tal, comprar um jornal da economia, tá aqui o Carlos Mello pra... Opa, agora não precisa nem comprar o jornal, mas vai dar. E de repente, olha só que um encontro aqui, ó. Uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de São Roque. Niltinho Bastos. Bom dia. Bom dia. E Telvino Nogueira. Bom dia. Marquinho Chula, que voltou, você é vereador, foi chamado uma vez aqui. Bom dia. Israel Toco e Marquinho Arruda. Bom dia. Bom, mas quem é que vai falar o motivo de vocês todos aqui reunidos? Você já ouviu o programa do Chaves, aquela reunião Sem Querer Querendo? Sem Querer Querendo. E Sem Querer Querendo eu passei aqui também. E o Carlos Mello também. E o Carlos Mello também, estão bem informados. Essa é uma imprensa bem informada. É só uma reunião assim de... A gente está falando muito sobre a cidade. A cidade e tudo mais. E também de política, obviamente. De política, né? Marquinho Arruda. Ninguém vai enganar ninguém, né? Vocês estão... Espera aí. O único que não é vereador é o Marquinho Chula. Então vocês estão... Alguma proposta para o Marquinho Chula? Mas além de vereador e ex-vereador e ser um membro importantíssimo da política São Roque, você é um grande amigo. Então uma conversa de amigos também, um bate-papo como o Nil falou. Falando sobre a cidade e a política, mas amigos reunidos. E aí, Tô, com essa reunião... Eu vim aqui por acaso, né? Todo mundo veio por acaso? Nada. A gente se curta para tomar um cafezinho aqui, Chula também. E além de tudo, é um político da cidade e é um amigo nosso também. Não temos nada. Pelo contrário, somos amigos. Eu nem trouxe meu microfone aqui, mas é só uma reunião casual, o teu vendo. Depois vamos falar que você que é o chato, né? Na verdade é o seguinte, eu vejo o seguinte, Vander, nós que estamos em mandato, o Marquinho Chula, que já foi vereador com a gente, três mandatos, a experiência dele, duas vezes já candidato a prefeito. Então eu acho que é interessante a gente sempre estar conversando para que a gente busque soluções para a cidade. Eu acho que além de você estar conversando com amigos, a gente ter essa oportunidade, embora os demais são vereadores aqui, a gente tem uma vida assim, muito junto, né? Porque nós participamos, que nem ontem mesmo, da sessão. Mas o Marquinho, eu acho que é interessante, a gente sempre estar dialogando, conversando, porque um ajuda o outro a encontrar soluções que não são fáceis, né? Ouvir Marquinho está fora da política hoje, mas é uma pessoa atuante. É muito bom esse diálogo aí, a gente conversar entre amigos, entre os políticos da cidade. Isso aí. É só uma conversa? O que pode ser dessa conversa aí, Marquinho? Bom dia, Vander. É uma conversa com amigos, como foi levantado já aqui pelo Niltinho, Marquinho e do Teovino. É importante, aqueles que estão dentro do cenário político e hoje que eu me encontro fora, a gente trocar ideias do que pode ser benéfico ou não para a cidade. O intuito da conversa, com certeza, é melhorar São Roque e São Roque sempre estar acima de qualquer vaidade de política. Aqui tem muito tucano, só tucano. Você pensa em voltar para o Ninho tucano? Não, o Niltinho não é. Não, não, você não é, não é, não é. Mas você está voltando com os tucanos também, né? É, a gente, como falou o Chula, a gente está aqui. Você não vai para os tucanos, né? Exatamente, eu não quero alçar esse voo não, estou tranquilo lá dentro. Não, mas tem três tucanos aqui, você vai voltar para os tucanos? Olha, Vander, eu costumo dizer que o futuro a Deus pertence. Eu não posso falar mal de um partido que sempre me acolheu bem e no qual eu mantenho a marca de vereador mais votada da história de São Roque. Então, eu tenho muito carinho, respeito para o PSDB e torço para que o prefeito atual, Cláudio, que é do PSDB, consiga reverter o quadro aí e fazer uma ótima administração para a cidade. Mas aqui o nosso intuito hoje é trocar ideias para que novos projetos venham para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a educação, saúde, geração de emprego, melhorar a segurança, enfim, melhorar a cidade de São Roque para a sua população que merece. Legal, beleza, então. Quantas votos você teve, minutinho, a sua maior votação? 1.812. E o recorde? 1.944. 1.944. Então tá joia, valeu essa conversa aqui. Valeu né, Carlão? Você veio aqui? Foi bem tranquilo. Quem que falou para você que eles estavam aqui? Foi o mesmo cara que falou para mim? Não, não, eu cheguei aqui para tomar um café com gel. Vem cá, vem cá. Eu tenho um coronavírus no jornal da economia, eu agarro o meu pinto da sauna e me passou a informação de que alguns políticos estariam reunidos aqui na padaria. Eu passei a tomar um café com gel, se eu cheguei aqui e encontrei a galera. Não estava aqui o Toco, o Toco chegou lá. O Toco entrou depois? É, o Toco chegou depois. É esse de inverno. Eu não vi o Toco entrar. E só para fechar, imita o Neto, imita o Neto. Você está de brincadeira aí. Tá bom, mas fala mais o Neto. O Vander, na realidade é o seguinte. Aquela do Neto foi boa. A entrevista que você me concedeu no teu programa junto com o Zé Rabekir e Zé Balai foi um prazer imenso. Nós conseguimos lá demonstrar que a gente pretende para São Roque, mas é um fator importante nessa conversa. Estamos reunidos na padaria do centro da cidade aqui fora, ou seja, não é nada escondido. É isso aí. Assim, a luz do dia, um bate-papo bem informal. É isso aí. E o Neto? Está de brincadeira. Meus pés de rato orelhudo. Engraçados! Eu que tenho que aguentar chegar na band aqui, o porteiro. E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Está aí, meu amigo. Encontro na padaria. Encontro na padaria. Tem pão quente? Tem pão quente na padaria, Zé Balai? É, está fechadinho, Zé. É, eu estava com medo de pegar o comentário que nós fizemos nos bastidores aqui. Estou te ouvindo? Estou ouvindo, Zé? Está ouvindo, está ouvindo? Estou ouvindo, Zé? Eu estou meio ruim. Está? Não, nem sempre tem pão quente na padaria. Nesse dia, você foi na hora certa que o pãozinho estava quentinho e quentinho. E, inclusive, eles tinham tomado café já, porque eu olhei na mesa, estava tudo vaziozinho. Ah, você olhou. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você tem que olhar na mesa, você tem que olhar na cara de cada um deles e você tem que pegar nas entrelinhas algumas coisas que eles falam também. Isso é fundamental, olhar na mesa, olhar na cara e olhar nas entrelinhas. Na mesa, o que você olhou? Que tinham comido e gostaram? Já tinham comido, já tinham comido. Muito bom, padaria colonial, muito bom. Então, quer dizer, você paira no ar que você pode ter sido avisado, porque se você fosse sem querer, você podia chegar no começo. Como você chegou no fim. Não, mas eu não sabia. Então, por isso que eu olhei na mesa, para ver se era comecinho. O Carlão que falou assim, porra... Uma simples coincidência. Mas quando tinha acabado, ligaram para o repórter, Wander Luiz, para registrar esse fundo de reportagem. Não, mas não estava lá. E o Carlão já estava lá e falou, porra, eu comprei a informação, o cara falou que era só para mim. É, então. E deu para olhar na cara... Olha a cara deles, a cara de Cadão. O próprio Bazeto falou aí, quando foi postada a fotografia, né? Eles estão com uma cara... Põe a foto de novo, põe a foto de fundo aqui para a gente. Um pouco assustada. É, põe a foto deles aí. Olha lá, o Bazeto falou, eles estão com uma carinha meio de quem... Ah, pô, esse cara chegou agora aí, pô. Pode ver, está tudo vazio na mesa lá. Garrafa d'água caída. É, estão filmados. Esses caras observam a mesa. Muito celular, né? Celular. Deixa eles aí. Vamos sentar na mesa com eles aí. Vamos ficar na mesa com eles aí. A carinha do Arruda está meio assim, puta saco, hein, cara? Justo agora esse cara chega aí. Será? Não, não vê. O Toco também está com uma carinha meio... Não, o Toco também. O Toco falou assim, eu cheguei aqui, meu, sem querer. O Etevino está olhando com simpatia para você. Não, mas ele está olhando para o Carlão. Eu estava aqui fazendo a foto. O Carlão que estava ali tirando a foto? É, o Maicílio é o Carlão. Ah, bom. Eu fiz a foto. O Miltinho olhando para você. Você acha que é fácil fazer uma foto numa mesa redonda e encaixar todo mundo? Olha aí, você está... Isso é para poucos, viu? Deixa eu ficar aqui entre o Toco e o... É, está aí. Zé Fernandes, você fica aí entre o Toco e o... E o Chula. Você fica com o Eteovino, que se encontrou na rua. Eu estou no queixo do Eteovino ali. Eu bati um papo com o Eteovino hoje, casualmente, e me encontrei com ele no calçadão do Estevul ali. Conversamos um pouquinho. Bati um bom papo com ele aí. Então, mas veja bem. A mesa já falou... Conversei com o Guto Issa no velório hoje. O que você acha que eles estavam conversando com o Marquinho Chula? Você acha, primeiro, alternativa 1. Eu vou passar as três alternativas. Alternativa 1. Tem que ter quatro, né? Nenhuma das anteriores ou todas as anteriores. Então, vamos lá. Eu não tenho caneta aqui, que é tudo na cabeça. Posso responder assim? Nenhuma das anteriores e todas as anteriores? É, vamos ver. Alternativa 1. Vai marcando, Zé Fernandes. Alternativa 1. Lembra que você marcava os resultados dos jogos e depois nunca achava? Alternativa 1. Olha, ele vai arrumar a caneta para mim. Obrigado, Spoletinha. Você é grande e alto. O Zé Fernandes tem caneta. Mas é para mim aqui. É para você. Também, minha letra não entendo. O Zé Fernandes está firme agora. Não entendo minha letra. Está o comando aqui do secretariado. Marquinho Chula estava sendo convidado para voltar ao Ninho Tucano. Então, vou marcar aqui. Marquinho Chula, Ninho. Marquinho Chula estava sendo convidado para integrar o governo Cláudio Góes. Alternativa 3. Marquinho Chula estava sendo... Estavam conversando com ele para que ele possa compor uma chapa sendo vice do Cláudio Góes. São as três alternativas. Marquinho Chula estava sendo convidado para retornar ao PSDB. Alternativa 2. Estava sendo convidado para ocupar um cargo no governo Cláudio Góes. Ou estava sendo conversado para que, em uma eventual candidatura, a reeleição de Cláudio Góes, ele seja o candidato a vice. Eu tenho uma proposta para a quarta alternativa. Qual que é? Todas as anteriores são verdadeiras. Então, isso que eu ia responder. Todas as anteriores. Nenhuma das anteriores também é uma possibilidade, mas nessa daí eu vou cravar. Todas as anteriores são possíveis. Todas as anteriores são verdadeiras. Todas são verdadeiras? Todas, todas. Não, possíveis. Verdadeiras eu não sei. Eu não cravaria assim... É duro cravar em política, né? O Chula está lá na lotérica com o Cirilo. Ele sabe que na loteria esportiva, às vezes você tem coluna 1, coluna do meio e coluna... Triplo. Numa dessas, tinha que cravar um triplo para não errar. O que vai acontecer, eu não sei, mas foram propostas as três alternativas. E quem você acha que foi o vereador que fez a proposta? O Itelvino Nogueira, que é um vereador muito experiente. O Toco, que é um cara também muito experiente na política. A gente sabe que o Cláudio ouve muito o Toco. Às vezes, o que o Toco fala pode viabilizar ou inviabilizar pela sua liderança. O Marquinho Arruda, que é o presidente do PSDB, ou o Niltinho. Presidente e líder do prefeito. E líder do prefeito. Ou o Niltinho, que foi presidente da Câmara, vereador, que teve uma votação. De quem você acha que partiu o convite ali para conversar com o Cláudio? Aliás, o Marquinho Arruda falou que ele concorreu com o número que era do Marquinho Chula antes. Em 2012, ele concorreu com o número do Marquinho Chula. Depois, ele foi eleito com o número que era do Marquinho Chula. Eu acho que foi o Teu Vino. O Teu Vino? O articulador? Acho. Zé Fernando. Eu acho que o Toco não foi, porque na gravação ele falou que foi chamado depois. O Marquinho foi chamado depois também. Foi depois. O Niltinho foi chamado depois e eu acho que foi o Teu Vino. Eu acho que alguém, é claro, um deles falou, mas todos estavam ali para confirmar. Para dizer, ó, o que ele está falando, nós estamos juntos. Todos têm peso. Todos têm peso. Ninguém ali está assim. Chegaram tudo sem querer, mas falaram toda a mesma coisa. Ninguém ali... Tudo sem querer querendo o Estilo Chaves. Não, não. É caminho deles. Eles passam por ali, tudo. Passam. O Rock Pires fez uma pergunta maliciosa, capciosa e maliciosa para você aí, Wander. O quê? Você chegou antes do Toco entrar? Isso eu perguntei para o Carlos Mello. O Carlos Mello chegou antes do Toco entrar, o Carlos Mello. É, então, eu creio que tenha sido puxada essa conversa pelo Eteu Vino, que deve ter conversado com o Niltinho. O Niltinho falou com o Marquinho Arruda e depois falaram com o Toco. Eu acho que foi por essa ordem, hein? Ah, então vamos fazer essa ordem aqui, ó. Então, vamos conversar. Eu burro para cá. Eteu Vino falou com... É, começa com o Eteu Vino, que está ali... O Eteu Vino falou com o Niltinho, o Niltinho falou com o Marquinho Arruda e os três chamaram o Toco. Não, e os três chamaram o Toco e o Toco aí ligaram para o Marquinho Churro. Foi depois, né? O Toco chegou depois, inclusive confirmou aí. Eu acho que nem ligaram. Todos eles pegam o pão de manhã aí, não é? Sei lá. Todos os dias de manhã se encontram. Provável que não. O Eteu Vino mora lá no Carmo. É, mas ele vem pegar o pão, porque sabe quanto está o quilo de pão lá? É, mais barato. Seis reais. Mais barato. Não, mas pode até levar para o Carmo de volta. Não, mas dá, vale a pena. Todos eles vão, eles vão. Se vocês querem encontrar com eles, é só ir nessa padaria que vocês encontram. É, antigamente o pessoal se reunia, os políticos se reuniam ali no Bartolomeu, no Junqueira, né? Ela é... Ali para tomar uma de leve. Ali diz que está sendo a turma do Daniel. Ah, é? É, falou ali está a turma do Daniel. O pessoal está fechando em padaria agora. Agora é padaria o negócio. Antes era onde? Não, eu. É, algum barzinho. Barzinho, sempre. Casa. Casa do Bé foi palco de muitas reuniões, né? Casa do Bé, sim. No início... Helio Vilaça. Para você, para nós conseguirmos aí a coligação com o PT, inúmeras reuniões na Casa do Bé. Saudoso Bé, grande amigo, parceiro. Realizadas inúmeras reuniões. Depois, na vitória, os convites àqueles que iriam assessorar o Zito diretamente, na medida em que foram aceitando, a primeira reunião foi lá na Casa do Bé. É isso aí. Então, tá bom. Acho que valeu, né? Esse registro aí. É. E agora, essa coisa de política está pegando e eu quero agradecer ao Niltinho, ao Marquinho Arroda, ao Israel Toco, ao Marquinho Chula e o Iteovino Nogueira, que concederam entrevista. É isso aí, cara. A gente não está aqui para arrumar confusão, até nesse espírito legal de conversa, porque está chegando o momento e a gente tem que ter isso na política, até com alegria, né? Você não falou que eu fui visto num bar tomando cerveja com o Guto Issa? Você foi visto com o Guto Issa. Então, eu troquei uma boa ideia. Boa ideia. Nossa, bacana. Mas boa ideia. Não, não, sem pinga, sem cachaça, só com cerveja. É. E não, então, conversei com o Guto Issa e depois aqui no programa eu... O Guto Issa já está bem articulado. Não, então... Mas o Guto Issa... O programa eu adiantei, que o Guto tem intenção, realmente, de fato, de concorrer à prefeitura de São Roque. Está se articulando, está montando aí... O Guto não está se reunindo mais em padaria. Já tem um local. Não, ele vai. Inclusive, ele teve recentemente umas articulações políticas ali num café no Pátio Corina. No Pátio Corina? Opa, vai lá. Ele fazendo algumas articulações que deram certo. O político que se reunir nos patrocinadores do programa, nós vamos conseguir desconto. Vai lá, se reúne no esquivo. O Guto vai muito lá. Vai lá na Fazendinha Santadélia, que tem rodízio de sorvete, rodízio de pizza, entendeu? O Matheus Taraborelli também vai lá na Nobel, no café. É, olha lá. Então, olha lá. Vai lá no Pátio Corina, meu amigo. Vai lá, come um doce na doideira. Vai dar sorte. Se precisar dinheiro para a campanha, passa lá também no Cicobi. Corta o cabelo do padrino para ficar arrumadinho. Pão com Itaú, cervejaria Rocker. Passa lá, viu? Está todo mundo esperando lá. Rocker, muito bom. Eu vou arrumar. Se quiser também fazer a reunião aqui no estúdio, está convidado. Se quiser fazer a reunião ao vivo aqui no estúdio, a gente fica no cantinho aqui e deixa os caras conversando. No caso, não sei se dá para o próximo... Quem quiser fazer, pode fazer a reunião aqui. Nessa conversa que eu tive com o Eteu Vino hoje, no calçadão ali da Estevú, na verdade não foi bem no calçadão, foi naquela parte que já não tem mais calçadão, ali na esquina com o Henrico de Láqua. Perto do Oliveira Pinto? Isso, isso. Aí o Eteu Vino... Senão me persegue você, né? Você vive lá na escola, como chama a escola? O Pinto do Amaral, vive em frente ao Oliveira Pinto. É, mas viu, aí o Eteu Vino disse que iria confirmar com você a vinda dele, do... Júlio Mariano. E do Niltinho, provavelmente ele vai dar uma confirmadinha na sexta-feira para tratar dessa questão da Santa Casa, que já está se tornando uma novela na questão do projeto de lei, da publicização que está na Câmara e vai, e entra na pauta e adiado e tal, e vai e vem, então ele tem algumas informações novas para dar, ele estava só querendo confirmar com o Júlio Mariano e com o Niltinho, se sexta-feira é o dia adequado para os três estarem aqui no programa do Vander Luiz. Legal. Põe a foto na Santa Casa, obrigado, Toco, obrigado, Marquinho, obrigado a todos, obrigado ao Carlos Mello, que está escondidinho ali em cima, obrigado. Pode voltar com a Praça da Matriz. Pode deixar a Santa Casa, pode deixar. Santa Casa atual e a... Não, vamos deixar atual. Não, tudo bem. Pode deixar atual. É porque o assunto agora... Tem uma outra foto da Santa Casa, não tem também? Aquela antiga. Não, não, tem antiga e tem uma outra também desse prédio novo aí, dessa fachada aí. Bom, deixa eu falar o seguinte, ó, publicização. É o seguinte, tem um projeto lá na Câmara Municipal que já foi adiado em algumas sessões e na segunda-feira foi mais uma vez adiado. Olha, o céu está plúmbio. O céu está sujeito a chuvas e tempestades e trovoadas. Você acha que lá na Santa Casa o tempo está meio fechado? Está bem adequada essa foto, viu? Está bem adequada? O clima está assim lá dentro. E foi sem querer, rapaz. Depois vão falar que eu tive a intenção. As coisas na minha vida acontecem naturalmente, cara. Você pediu para trocar de foto, cara. Se você tivesse deixado naquela... Não, mas deixa essa foto aí. Está meio escura a nuvem lá na Santa Casa. Então, está boa essa expleta. Está maravilhoso. Tem 10 minutos, né, expleta? Então, está bom. Então, vamos fazer rápido aqui. Seguinte, publicização. É você ter a oportunidade de você ter uma entidade e sua entidade pode ser qualificada pela prefeitura como uma organização social, a chamada OS. E o que faz uma OS? Pode receber dinheiro público e administrar a saúde. Então, a OS pode ser contratada para gerenciar o esporte, pode ser contratada para alguns setores, não são todos. E pode ser meio ambiente, cultura e pode ser para a saúde. Então, a gente tem lá uma organização social, amigos do programa Giro Mix. A gente pode se credenciar com uma OS. Mas a gente já vê que esse projeto está direcionado para a Santa Casa. Para que a Santa Casa, que tem mais de 100 anos, se transforme numa OS. E aí, ela se credencia junto à prefeitura, atendendo algumas exigências, passará a receber um valor por mês e vai tocar a sua vida. Entendeu? É igual, tipo, a Fenaesc era uma OS. Então, já foi feito um projeto na época do Daniel, que uma OS poderia gerenciar a Santa Casa. Só que esse projeto é mais complexo. E está pegando algumas coisas. Tem algumas emendas, eram três e agora já são sete emendas. E as emendas são agora dos vereadores Etevino Nogueira, Júlio Mariano e Niltinho Bastos. Antes, era um só do Etevino. E quando foi para a votação na segunda-feira, falei com o Etevino, falei com o Niltinho Bastos de manhã na segunda, e falou, ó, acho que vai ser aprovado e com unanimidade. E chegou na hora... Mas lá atrás também você tinha falado do Piniquinho. Tinha falado, o Piniquinho tinha falado, o Júlio Mariano também estava confiante, todo mundo. Chegou na hora, o presidente Maurinho Góes, sem falar o motivo, pediu a suspensão por uma sessão, que na prática corresponde a duas semanas. Se fosse para a próxima sessão, já seria agora. Por uma sessão, há 15 dias. Mas o que está pegando é o artigo nono. Como é que vai ser dividido um conselho de administração de uma OS? Então, para se credenciar junto à prefeitura, se a Santa Casa quiser se tornar uma OS, também tem isso. Precisa ver se a Santa Casa quer. É bom deixar claro isso daí, porque... A Santa Casa, existe o seguinte, a lei federal, que foi criada em 1981, na época do Fernando Henrique. Quando se cria um conselho para uma OS, um terço da entidade. Não, a lei federal fala... Desculpe, a lei federal fala em 51% do poder público. Não, mas o Itaú Vini já falou, Piniquinho, que era um terço... Um terço é na lei aqui, na lei atual. Na atual aqui? Na atual, na atual. Eles estão emendando, é. Um terço... Um terço e um terço. Então, não, um terço da prefeitura. Isso. Um terço da entidade, da Santa Casa. E um terço da sociedade civil. E um terço da sociedade civil, um representante da APA, não sei o quê. O Cláudio, que é assim. Então, a prefeitura... Se fossem 15, cinco de cada. Cinco de cada. Só que a emenda do Itaú Vino está propondo o seguinte, 55% do conselho administrativo, Santa Casa. 35% a 45% representantes da sociedade civil e 10% representantes do funcionalismo. E aí que está pegando. Por quê? E a prefeitura. E a prefeitura. Então, aí o que acontece? Pelo que a gente percebe é o seguinte. Então, é um assunto que está correndo, que é muito mais fechado, e essa discussão tem que vir a público, não é importante. O Cláudio está pensando o seguinte, a prefeitura já repassa um dinheiro que vem lá do SUS. São Roque repassa, Mairim que repassa um pouco, Araceli Goma repassa e tal. E a prefeitura de São Roque ainda repassa mais 1 milhão e 800 por mês. Aí o Cláudio está pensando assim, imagina, pô, eu passo 1 milhão e 800 e não tenho controle sobre esse dinheiro. Então, ele não concorda que a Santa Casa tenha o controle. Entendeu? E aí o conselho da Santa Casa quer ter esse controle. Porque fala, bom, que parceria é essa que a prefeitura quer fazer que a gente... Como que é? Uma parceria que a gente não participa. Vira a rainha da Inglaterra. Então, isso que está pegando. Então, é isso daí. Basicamente é isso. Tem mais detalhes aqui. A prefeitura quer colaborar, quer passar o dinheiro para o MAUS, que a Santa Casa se transforme no MAUS, mas quer ter o controle. A Santa Casa quer ter o controle. E aí, Zé Balaio? Está pegando, é aí que está pegando. É, eu não sei. Basicamente acho que é isso, né? Não, é isso, é isso, é isso. Sem dúvida é isso. E aí que está pegando. Eu acho que é uma medida um tanto quanto complicada essa emenda que o Eteo Vino apresentou. ela é complicada sob o aspecto da negociação. Na medida em que você tira uma parte, você não está negociando, né? Então, você já tirou uma parte. Então, qual é essa parte? É a parte que dá o dinheiro. É a parte que, digamos assim, está querendo resolver o problema. Claro que não tão ao gosto das partes envolvidas, mas eu não excluiria a prefeitura. Então, porque a prefeitura dá o dinheiro. Agora, até rapidamente, conversando com o Eteo Vino, onde é que ela dá na padaria? Agora, a prefeitura depois vai analisar a equação da entidade. E o seguinte, a prefeitura, ela dá o dinheiro, mas ela não tem que administrar. Ela não dá o dinheiro para administrar. Ela compra o serviço da Santa Casa. E se ela entende que a Santa Casa está fazendo um bom serviço, ela compra. Então, o Eteo Vino está se baseando, creio eu, não entramos em tantos detalhes. Isso vai ser legal quando o Eteo Vino vir aqui. Então, isso vai ser bom. Porque nós não entramos em tantos detalhes, porque cada um estava buscando resolver seus próprios problemas. Eu tinha horários, ele também. A conversa não se estendeu a tal ponto de eu entender totalmente onde ele quer chegar. Mas eu deduzo que ele acha que a prefeitura fica na retaguarda, porque vai ser criado o grupo lá que vai analisar a adequação da entidade como OS, que são três. A prefeitura vai analisar todos os documentos e depois vai também analisar o desempenho da entidade. Então, a prefeitura não vai ficar alijada. Eu acho que esse é o entendimento do Eteo Vino. Ele acha que a prefeitura não precisa fazer parte, efetivamente, da entidade e ela fica ali como uma agência reguladora. Porque ela tem essa previsão na lei, se for aprovada dessa forma, ela tem a previsão da prefeitura, primeiro, analisar a adequação. Se ela se transformou realmente em uma OS nos termos da legislação. E depois cobrar os resultados. Cobrar os resultados tem toda essa prerrogativa na lei. Então, o Eteo Vino acho que está falando assim, se a prefeitura tem, entre aspas, uma agência reguladora, por que ela precisa estar dentro, entendeu? Eu acho que é a lógica que o Eteo Vino está... Embora não tenha ouvido, nesses termos, a justificativa dele. Quando ele estiver aqui no programa, ele pode falar com mais detalhes o porquê dessa emenda de tirar a prefeitura da... Do comando ali, do dinheiro. Do conselho da administração. Então, agora, volto a dizer, a prefeitura não fica alijada. A prefeitura vai ter a análise da adequação da entidade como organização social. E depois, no desempenho dela, a prefeitura pode estar ali cobrando, vendo papéis e tal. Sempre é o que eu apelidei aqui de agência reguladora, vamos dizer assim, dentro da própria lei que prevê isso daí. Zé, perdão interrompê-lo, que a gente está com o tempo estourado. Antes a gente vai voltar. Aliás, Luiz Durães, meu amigo Luiz Durães. Luiz Durães, não sei se ele é conselheiro ou é suplente. Ele está até mandando uma mensagem aqui. Luiz, se você quiser participar com a gente, que será o maior prazer recebê-lo aqui. A gente sabe da sua atuação também, não consegue. E o Luiz Durães está mandando um comentário aqui. Foi duro aí o comentário dele. Até duro. O prefeito quer fazer a famosa parceria caracu com a Santa Casa. A prefeitura entra com a cara e a irmandade com o resto. Foram as sucessivas intervenções que contribuíram para deixar a Santa Casa na situação lamentável que se encontra atualmente. É o Luiz Durães, que conhece a Santa Casa. Olha, não é ninguém que está de orelhada... Jogando farofa no ventilador. Não, ele conhece porque ele participa das reuniões de Santa Casa. Inclusive é uma pessoa que participou aqui, tem nível... Tem, conhece. Se ele está falando isso, é em tom de desabafo, é em tom de desabafo porque realmente as coisas chegaram num ponto que não está indo. Foi adequada a foto que você colocou aí. Estou falando que ali o céu plúmbio, ele está pronunciando chuvas, tempestades e trovoadas e raios, etc e tal. É, mas não foi. Você vê que o Luiz Durães, o comentário que ele fez, está muito bem de acordo com o nosso cenário aqui do estúdio. Zé, deixa eu passar para você, Zé Ferreira. Depois a gente vai voltar nesse assunto que eu tenho até mais informações que está pegando. porque o pessoal da Santa Casa, da Provedoria, está chateado. Está entendendo que a Prefeitura quer fazer uma parceria, mas eles ficam de fora. Agora, Zé Fernando, tem gente que pergunta, mas por que o pessoal que participa da Provedoria, que não ganha nada, que faz um trabalho voluntário, quer tanto ter um comando lá na Santa Casa? Quer dizer, a gente sabe que é dedicação, trabalho voluntário, mas como é que se vê isso, Zé Fernando? Você que já participou lá. Olha, eu não tive uma participação assim como essas pessoas têm. A minha é muito pequena, é quase nada, vamos dizer a verdade. Mas eu vou dizer, então, como cidadão, tá? Como cidadão. Então, eu vou dizer o seguinte para vocês. Com todo o respeito àquelas pessoas que fizeram pela Santa Casa até agora, só que chegou num ponto em que não está funcionando e alguém tem que ser realmente responsabilizado por isso que está acontecendo aí. E qual é a forma melhor? Quem paga, manda. Então, se eu sou o prefeito, se eu sou o prefeito, eu, eu. Não estou dizendo que é a melhor forma. Estou dizendo que, se eu sou o prefeito, eu falo, eu dou um milhão e oitocentos, eu dou. Mas eu vou mandar. Eu vou mandar. Infelizmente, com todo o respeito com esse pessoal que está tomando conta da Santa Casa, é assim que está acontecendo. A verba maior está vindo do prefeito. Então, o prefeito tem que mandar. Aí, o que nós podemos fazer e o que o conselho deve fazer é fiscalizar o que o prefeito, como está sendo usado. Você falou a palavra mágica. Aí, eu fiscalizaria. Aí, sim, eu tenho uma provedoria, que talvez não seja provedor, seja o presidente do conselho fiscal. Esse fiscal vai ver, realmente, para evitar de que dinheiro vá para a OS e depois vá para a conta particular do dono da OS. Então, isso, sim, que vai ser o trabalho daqui para frente do pessoal do conselho. É isso que eu penso. E, olha, eu também acho, viu, com todo o respeito aos vereadores, com todo o respeito, com o maior carinho com esse pessoal que há muitos anos cuidam da Santa Casa. O momento não é esse. E não é de briguinha. Deixa quem dá o dinheiro e vamos fiscalizar aonde está indo esse dinheiro. Por falta de fiscalização, foi o que está acontecendo. A gente sabe de outros lugares que tem para o dinheiro. Agora apareceu até um raio lá na Santa Casa. Viu? Só para fechar, quando nós temos que testar, a gente vai voltar nesse assunto. Você falou em fiscalização. A intervenção na Santa Casa, essa requisição que foi feita, que não deixa de ser uma intervenção, que está vencendo o prazo agora de seis meses. Exatamente, exatamente. Eu acho que vence agora dia 31, dia 1º. O seguinte, está lá na intervenção que tem que ter um conselho de fiscalização. Tem quatro pessoas nesse conselho. E esse conselho já entregou uma carta para a prefeitura, lá para a Santa Casa, dizendo que nós estamos fora, porque a gente não consegue fiscalizar. Esse conselho formado pelo Barba, que eu falei com ele hoje, o Barba, falou que está fora, Dr. Bruno, meu amigo Zelão Budenberg e o que era o advogado da Santa Casa, o Dr. Luiz Henrique Nery de Souza. Eles já entregaram uma carta à comissão de fiscalização. Já está formalizado. O Barba falou para mim hoje, está no Rio de Janeiro, semana que vem ele vai estar aqui, vem participar do programa. Falou que já entregou, falou assim, mas não tem fiscalização. Não, a Santa Casa lá tem o conselho fiscal, mas a comissão de fiscalização que previa dentro da requisição, não tem mais. Do decreto 8.9.28. E outra coisa para fechar aqui, como se falou, no período da intervenção do Daniel, a Santa Casa, brigando na justiça, e o Tribunal de Contos parece que está acatando isso que não se falou, é que as despesas desse período da intervenção do Daniel não vão para a Irmandade, vão para a Prefeitura. E nessa requisição da Prefeitura, que começou amigável, e a gente espera que continue amigável, mas não está tão amigável, tem alguns raios, raios, tem alguns raios. Tem alguns raios. O que acontece? Se ficar a dívida, se aumentar a dívida, vai para a Santa Casa. E pelo que me falou o Barba, eu não sei se já entraram no Ministério Público, mas a Irmandade deve pedir que não seja mais utilizado o CNPJ da Santa Casa, para que não fique nenhuma pendência para a Santa Casa. Porque a Irmandade entende que eles não estão participando da administração, e correm o risco de ficar pronta. Tomara que não fiquem. Mas foi isso que aconteceu. Roque Prado, só o seguinte, quem assumir a Santa Casa, seja a Prefeitura ou seja a Irmandade, vai ter que assumir o ônus e a dívida. Todo ônus, perdão. O ônus e o bônus. O ônus e o bônus. Vai ter que assumir os dois. Não existe isso da Prefeitura assumir só o ônus e largar o bônus, o bônus ser só desse, o ônus ser do outro. Não, não existe. Quem assumir, tem que assumir por completo. E quem assumir isso por completo tem que ser aquele que paga. Porque ele vai ter que ser responsabilizado por futuros caca que serem feitas. Porque até agora não estou acusando aqui o pessoal da provedoria. Ao contrário, essa turma dá um sangue danado, não recebe um tostão para ficar levando bronca e tendo que socorrer a Santa Casa toda hora. Não é isso. Eu estou dizendo que precisa acabar com isso. Quem pagou é ele. Quem dá o dinheiro é ele que vai falar usei bem, usei mal o dinheiro. E quem vai dizer isso seria um conselho que pode ser, que tem que ser esse pessoal da provedoria que dão todo esse suor e esse sacrifício e que eles deveriam continuar fiscalizando e fiscalizando de uma forma correta. Hoje em dia tem internet, põe as coisas pela internet, vamos ver tudo direitinho. Não é mais aquelas... A gente pode usar as mídias sociais não só para se eleger, mas para mostrar o que está sendo feito e para ser cobrado disso. Só para fechar, vou dar 30 segundos para cada um, senão o espuleta vai... Não, não, digamos que a emenda do Eteu Vino seja aprovada. Vamos dizer, que tira, digamos aí, a prefeitura não tem nenhum membro seu no conselho da administração. É só pegar o projeto de lei, ele está lá nos seus artigos 33 a 37, que é a sessão quinta, ela diz da execução e fiscalização do contrato de gestão. Então é isso daí que é aquilo que eu apelidei aí de agência reguladora, vamos dizer. Só para a turma compreender que não vai ser uma coisa que não caiba fiscalização e controle e cobrança, entendeu? De metas, etc e tal. Então aí é que você tem um jogo, por isso é que seria interessante que o Eteu Vino aqui viesse para colocar o porquê dessa emenda e se ela está, se ela seria... Ela não é de toda uma revolução, que ela alijaria a prefeitura de qualquer controle. Nós temos essa sessão cinco aqui, quinta do projeto de lei, que fala que vai ter controle sim, você vai ter cobrança, você vai controlar o contrato de gestão. E só para fechar aqui, até para a participação de 55%, hoje a Santa Casa tem 24 conselheiros, são 21 eleitos e 3 vitalícios. E aí a ideia também, se você fosse pegar aqui 55%, acho que seria um 15%, mas existe uma ideia de você reduzir esse número de conselheiros e somente 8 participarem. Aí também fica a história, mas eu fui eleito conselheiro e por que eu não vou entrar agora nesse conselho de administração? Porque se você aumenta o número da Santa Casa, em vez dela ficar com o número atual, aí você deixa com 19, 19 da Santa Casa, aí você vai aumentar o número do representante da sociedade, entendeu? E aí tem o percentual dos funcionários que não altera muito. Então, gente, olha, é um assunto bem interessante. Mas eu fiquei só, eu não sei, essa questão que você colocou desse contato que você teve telefônico com o Barba, é uma notícia, de uma certa forma, mais preocupante ainda. Estão entregando o Zelão, são pessoas que... Falou que já não faz mais parte. É, então, isso daí precisaria também ouvir esse pessoal. Vamos ver. E essas pessoas que têm uma grande experiência, são elas que deveriam se reunir aí, tipo, uma vez por mês. Não, e outra coisa... E analisar todas as contas, e hoje, para se comunicar à população, está fácil. Não é só o nosso programa, não. Tem o nosso programa, tem a internet, tem todas as mídias sociais que vocês podem fazer isso. Eu falei ontem aqui que está se desenhando como necessário até... Uma audiência pública. Uma audiência pública, onde as partes estejam cara a cara, porra. Parece que, mais uma vez, as pessoas querem que vá lá passar copilhas da mão toda hora. Não, mas se você fizer uma audiência pública, você vai ter... Toda hora tem isso. Não, tem que passar aqui para ver se eu vou dar esse dinheiro ou não. Também tem isso, cara. Tenha tanta paciência. Vê o que acontece com o país, com o Congresso, com essas coisas. Não pode. Deu o dinheiro, vamos fiscalizar. Gasta dois e meio, eu dou um milhão e oitocentos, eu tenho que ter. E o conselho da Santa Casa, essas pessoas que dão sangue por ela, devem ser os fiscais e falar, o dinheiro está sendo mal administrado por isso, ou não, vamos melhorar aqui, vamos piorar ali. Não é só para criticar, é para ajudar. E outra coisa, a gente tem que falar também, respeite mais o pessoal da Irmandade. da Irmandade, como o trabalho que está sendo feito pela Prefeitura. E outra coisa, pelos empresários que estão lá também, eu torço para que todo mundo chegue em acordo com o Efaneu no Lasco Godinho, com o Vinícius César Penso. Vinícius, está aberto espaço para você aqui, Efaneu. O Eduardo Stefano, da Cambuci. E hoje eu também conversava com o meu amigo Marcelo Marques, que está lá também, e ele falava das pessoas que estão lá colaborando. O Rubens do Prado, que aliás é irmão aqui do Roque Roberto do Prado, que está fazendo lá a implantação de um sistema para fazer a consolidação das dívidas, porque é uma coisa que... Isso é importante, a participação do... O Itacir Ribeiro Lopes, que está fazendo um trabalho lá da qualidade. O Vasco Tristini... O Zelão, eu lamento saber dessa notícia aí. Está ali continuando o conselho, ele saiu do conselho fiscal. Fazer parte dessa fiscalização. O Vasco Tristini, que também agora se aposentou e está lá com projetos de consultoria, colaborando, tem experiência no Hospital Sírio-Libanês e projetos que fez. O Antônio Boccato, que é engenheiro, se aposentou na Cambuci também, está lá agora também na Santa Casa. Então, acho que com todas essas pessoas, com a provedora, dona Leila, vamos encontrar um caminho aí que tem muita gente com vontade de fazer as coisas. São pessoas qualificadas e capacitadas. Cabe aí uma articulação. Dos dois lados nós temos aí... Claro, uma articulação para que isso se una, que se pacifique, que todos trabalhem em prol dessa Santa Casa. Eu diria assim, me ajudem, mas eu mando. Fechamos aqui. Obrigado, Politinha. Ó, quero mandar um abraço para o pessoal do Tochas. Eles já estão em Santiago de Compostela. Só põe a foto deles rapidinho, porque eles chegaram em Santiago de Compostela. São quantos lá? São quantos amigos? Sete, sete. Sete tochas. Sete amigos. São sete tochas. Mas o sétimo guardião. É o Routab. Olha aí. Você sabe o nome de todos? Todos. Então fale, então fale. Lulão Santiago, D'Alesio, o grande D'Alesio. Tem o... Só porque ele é o dono do bar, ele é o grande. Dono do bar? Dono do BO, também. Então repete a escalação aí. Vamos lá. Então, Lulão Santiago, Leboi, que é o Morote, o Alexandre Morote. Ah, foto do futebol. Tem o Vagnão, tem o Padre, tem o Roller, que é o Alexandre Morote. São aqui, peraí. E tem o Rubinho Monteiro também, ali. São sete. Põe outra foto, tem aí. São sete. Ah, essa daí. Olha aí, olha aí. Para fechar o Oscar Verzola. Obrigado, se mandou a foto. Olha aí que linda a foto. Essa é a foto de um futebol feminino. É a camisa... Do terceiro de contabilidade. O que que a F... Não, essa camisa era do Avenida Futebol de Salão do meu pai. Eu emprestei lá. O masculino jogava com a do A, que era branca, e o feminino com a verde total, que é do Avenida. Então, a Clotilde, a goleira... Então, escale lá. Da esquerda para a direita, em pé. Quem é a primeira? É a Nancy. Nancy. Vai, Nancy do quê? Nancy. É a Nancy ali da... Puxa vida. É a Nancy. Nancy. A do meio. Tereza Casale. Tereza Casale do meio. A Glênis. A Clotilde e a Marcia. A Clotilde goleira. A Clotilde mãe do nosso querido Oscar. Poxa, que legal. E essa foto é ali no Colégio São José. Na quadra do Colégio São José. Que não tem mais hoje, né? E você vê que está ali o outro time. O outro time feminino estava fazendo aquecimento ali. Estava ouvindo o técnico, que não dá para... E era também da escola, o outro time? É, não. Então, era um campeonato interno. Interno, interno. Legal. Muito legal. Obrigado, Oscarzinho e Vezola, por ter mandado a foto. E vamos lá. Tem os sete pecados capitais. Os sete sacramentos. Tem que ligar o microfone. Tem que ligar. E tem os sete microfones. Tem os sete pecados capitais. Então, vamos lá. Temos os sete pecados capitais. Temos os sete sacramentos. Temos os sete castiçais de ouro lá do Tom Wood. Os sete anões. E temos os sete anões. Os sete... Os sete pecados capitais. É interessante. Sabe todo. Os sete monstrinhos. Os sete pessoal que foi para a Compostela. Gula, preguiça, ira, vaidade, inveja, luxúria. Nós vamos para sete palmos. Sete palmos debaixo da terra. E eu tenho uma mula de sete palmos de altura. A mula descanelada. Vamos lá. Olha, eu quero que brilhe um sol. Espoletinha, quero que você faça brilhar amanhã, depois, um sol. Santa Casa consiga a pacificação e a união de todos em prol do progresso. Vamos ver se consegue. Eu quero que... Eu vou fazer uma foto lá no céu azul da Santa Casa. Nós vamos botar um sol bonito. O sol nasceu para todos. Nasceu também para você. Vote com essa. Vote com essa. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.